Vai embora Minha sobrinha só quer assistir esses desenhos É engraçado como é bebê, mas já tem a personalidade, né Ela quer assistir aqueles desenhos ali Tem que ser daquele do dedinho ali E o Gabriel tá... Ai que chato, ai que chato Não quer ver aqueles desenhos ali Quer lá ver os dele E ela estranha Ela estranha, gente Ela me estranhou Ela sempre me estranha Acho que é porque o meu cabelo é muito preto E o da minha irmã é loiro Agora a Rafa ela não é estranha Ela gosta da Rafa, gosta do Gabriel, gosta da Helena E parece que de mim ela não gosta Ela me estranha, mas eu tenho certeza que é por causa do cabelo Que é porque o cabelo... Eu sou muito diferente Eu sou parecida de rosto com a minha irmã Mas eu sou muito diferente assim de cabelo Não é assim As crianças elas gostam de pessoas que sejam... Lembrem a mãe delas, né Que tem a mesma cor de cabelo, a mesma cor de pele E o meu cabelo é muito escuro Eu acho que é por isso que ela me estranha Já a Bárbara, a Rafa ela não é estranha A da Rafa ela gosta Engraçado, né Daí eu não posso ficar muito perto Eu não posso ficar muito perto dela Tipo, depois assim que ela vai... Ela fica um tempo assim Depois ela vai se acostumando E ela vai gostando assim Mas depois de um tempo assim No começo, na hora ela fica... Fica estranhando, chora Olha pra minha cara e chora Um sarro Ai, agora que ela ficou quietinha ali Eu vou deixar ela quietinha ali Assistindo os desenhos dela, né Porque a hora que a minha irmã saiu Ela tava chorando A minha irmã saiu até meio assim Ai, tá chorando Coloquei o feijão pra cozinhar Aqui o feijão que eu tinha deixado de molho ontem Agora é 10 horas da manhã A gente já tomou café já A Isa chegou bem cedo Aqui, então... E eu tinha me programado hoje Pra ficar amanhã cuidando dela Porque eu não sei o trabalho que ela ia dar Eu sei que criança Vai ver dar trabalho Tem bastante experiência nisso Daí eu não sabia como ia ser com ela Então eu me programei amanhã Pra ficar com ela, assim Mas ela tá tranquila ali Tá bem tranquila Tá mais tranquila do que eu achei que ia ser Tô ali assistindo o desenho Então eu vou dobrar essa roupa Que eu tenho aqui pra dobrar Dobrar, guardar a roupa O Thor tá preso lá em cima Por enquanto ele não fez nenhum escândalo ainda De ficar batendo na porta Mas... De certo, logo ele vai, né Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... E no carrinho, na frente da televisão Porque tá na hora dela dormir É a hora dela dormir agora E geralmente ela dorme no berço Na cama, minha irmã falou que ela não dorme assim fora Ela não costuma dormir fora de casa Aí a gente colocou ela no carrinho Ela precisa de um desenho que ela gosta Que é familiar pra ela Pra ver se ela relaxa e dorme Agora o Gabriel pode voltar com... Ó o Gabriel Pode assistir o que tu quiser agora Ela dormiu Tira da TV Já vou tirar Agora pode assistir o que tu quiser Legal as coisinhas que a Isabela tava assistindo Ele é aqui chato Ele é aqui chato É, mãe Aquele que a gente tá coxinha Eu achei legal É? Essa cor Ela acabou de acordar Mas tá quietinha lá Vou deixar ela relaxando um pouquinho lá no carrinho Ela tá na hora de comer agora Aí a minha irmã trouxe sopinha Que eu tô fazendo no nosso almoço Tô fazendo arroz, feijão, batata frita e tem salada Aí a minha irmã trouxe uma sopinha aqui Pra eu esquentar pra ela Então eu vou esquentar Que agora é 11 horas que ela come Agora é 11 e meia Mas é que ela foi dormir um pouquinho tarde Ela não dormiu no horário que ela dorme em casa Em casa Ela dormia umas 10 Aqui ela dormiu umas 10 e meia Então ela tá meia hora Meia hora atrasada Na rotina dela Vou esquentar a sopinha dela E dar pra ela Engraçado que ela estranha bastante A sogra da minha irmã também Ela estranha na verdade Todo mundo assim Que não seja a mãe dela Até a minha mãe É que ela Por conta acho que da pandemia Eles ficavam mais em casa Saíam bem pouco com ela Então eu acho que por isso assim Ela ficou Estranhando bastante pessoas diferentes Tô dando uma amassadinha aqui Aqui tem cenoura, macarrão É o que eu tô vendo aqui na batata E tem frango também Tô amassando bem Que tem uns pedacinhos de frango aqui Pra dar pra ela Vocês lembram? Quando eu comecei o canal O Gabriel e a Helena Era dessa idade Era da idade da Isabela Então se vocês Então se vocês querem ver Vídeo de bebê, né? Assim Vão assistir lá O toque materno Os primeiros vídeos que eu fiz O Gabriel e a Helena Tinha essa idade E era um gênero Então é bem interessante, né? De assistir Eu mesma gosto de assistir Pra matar a saudade Então se vocês quiserem ver, né? Tem bastante vídeo lá Tem mais de mil vídeos Então dá pra maratonar o canal Só ir lá no toque materno E assistir lá E assistir lá Comeu tudo Pera aí, só um pouquinho Ela comeu tudo Agora a Rafa vai arrumar um cantinho ali no chão Pra colocar ela sentadinha Ela tá querendo brincar Tá querendo se levantar ali do carrinho Meu Deus Meu Deus, o Sussu Quando eu vi com mim Tá querendo pro meu cachorro Eu tava rachando o tempo Do Gabriel Tu tava rindo Do Gabriel, é? Ela acha engraçado Gabriel e a Helena Acho que é porque É da idade de criança, né? Ela reconhece? Ela fica fechando o cabelo Não, por favor, não Aqui, vamos pegar um negócio Pra brincar Batata De patata quente Batata quente Ela acha engraçado Quando o Gabriel fica girando Gira, gira o bichinho Pra ela rir Batata quente Quente, quente, quente Batata quente, quente Batata quente, quente Ô Gabriel Ô Gabriel Ela acha que o pessoal Do mundo fica fechando Nesse bichinho E eu? Então, minha irmã já chegou É muito engraçado Ela não quer aparecer É muito engraçado Porque a criança Perto da mãe Fica um pouquinho Mais manhosa Assim Foi a minha irmã chegar Parece que ela ficou Mais manhosinha Querendo ficar só no colo dela E agora a gente vai sair A gente vai pro shopping E eu preciso comprar Uma calça pra Gabriel Uma calça pra Helena Duas blusas pra Helena Fiz a lista E uma calça pra Rafa Então a gente vai procurar Esses itens Ficar em casa, né, Gabriel? Porque ele não gosta De fazer compras Ele é um menino Gente, ele é um típico menino Não gosta de esperar Não gosta de fazer compras Que é só no videogame A Helena te deu um beijo de batom Ai, vai só eu, a Rafa e a Helena Né? Você também não vai, né, Isa? Hein? Você não vai fazer compras hoje? Não Ah, é? O branquinho Quer provar um todo branquinho Pra eu ver? Quer experimentar um todo branquinho Pra ver? Então chegamos agora Ainda tá meio ruim pra comprar Tá meio ruim pra comprar roupa ainda É... A gente foi no... Na Renner A Rafa queria comprar um tênis A gente não achou... Ela não achou nenhum A gente não achou nenhum Que ela gostasse, assim Então acabou não comprando nada Não comprei nada pra mim também É muita gente pra comprar roupa Gente, mas... Comprei só pro Dan e pro Gabriel e pra Helena Eu não comprei nada A gente não comprei de novo Comprei só pros... Pro Dan eu comprei duas camisas Fazia muito tempo que eu não saia pra comprar roupa pra eles Então... Eles estavam meio ruins de roupa Tava precisando... A Helena tava precisando de blusa Daí eu comprei três blusinhas pra ela Ó Comprei essa Essas aqui eu comprei lá na Havan Achei que tava bem em conta Essa daqui tava... R$29,90 Mãe, mas por que... Não... É porque aqui tem que ser com a tesoura pra tirar aqui A Helena queria essa A Helena queria porque queria essa blusa Até que é bonitinha Daí... Porque vinha com a tiara Ela queria Essa aqui Essa aqui tava... R$29,90 também Essas três blusinhas pra Helena Pra uma calça jeans pra cada um Uma pro Gabriel E uma pra Helena E... E tramisas pro Dan Né? Camisa normal Camisa básica A gente tem que provar tua calça pra ver se serve, Gabriel A gente andou muito Andou muito Andou 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 Acho que ficou umas duas, três horas andando lá no shopping Andou Andou Não achei nada Eu queria comprar uma blusa pra mim Não achei nada Que eu gostasse Ou um vestido Queria mais um vestido Mas não achei nada que fosse legal Que eu gostasse A Rafa também não achou nada A gente ficou procurando, procurando, procurando A gente não achou nada que a gente gostava Então... Mãe, é do pai Então é melhor não comprar nada, né? É do pai Outro dia a gente vai e procura Oi O Gabriel ganhou uma surpresinha Chicletes, né, Gabriel? Chicletes de tatuagem E agora à noite a gente vai tomar café e vai descansar Eu tô bem cansada Andei muito lá Andei muito, muito, muito Pra achar roupa pra três pessoas Imagina pra achar roupa pra cinco Não tem como ir no shopping comprar roupa pra cinco É muita gente E é muito cansativo E eu e a Rafa fomos só numa loja Gente, o que a gente viu A gente não gostou Não fiquei procurando roupa pra gente lá, não Era mais... O foco era mais as crianças E duas camisas pro Dan também Que ele precisa porque ele vai trabalhar E ele tava sem roupa Durante a quarentena Eu não saí pra comprar roupa pra ninguém A última vez que eu comprei roupa foi no Natal Então vai fazer quase um ano Ah, comprei roupa da minha cunhada Só Na pandemia a gente economizou com roupa Mas então eu já vou terminar esse vídeo por aqui Porque agora eu só vou tomar café e vou descansar E editar vídeo também E eu já vou terminando por aqui, tá gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Beijo e até a segunda-feira Beijo e até a segunda-feira